Canal Rian Mix CDs DJ Patrese Do jeito que vai, então bora vai É o DJ Kawai, tá ligado? Coma Ceguiado, coma Ceguiado Lá vai Fogo! Conga, 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 Conga! Tá doidão ou boladão? Tá doidão ou boladão? Tá doidão ou boladão? Tá doidão ou boladão? Nós empurra na tcheca Soca, 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 soca na tcheca Tô no rock, tô mil grau E eu não tô nem vendo O Patrese tá tocando no passinho do Tremendo, tremendo, tremendo Pega a visão! É a visão, é a visão, é a visão É a visão, é a visão Tá dominando tudo que não gosta fica vendo O baile tá pressão, agora fique sabendo Se tu canto vai tomar, vai tomar, vai tomar Canto vai tomar, vai tomar, vai Tá na hora de dançar, vai pra lá e vem pra cá Chama essa loirinha pra empinar o rabetão Chama essa uivinha pra empinar o rabetão DJ Josué Vinte e cinco é Natal Trinta e um é ano novo Vinte e cinco é Natal Trinta e um é ano novo Já vinte e cinco tô sentando pau Já vinte e cinco tô sentando pau Acorda filé! Pode ir pra caralho até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Pode ir pra caralho até chegar o carnaval Aí, ZN, TMT! Esse é o DJ Paul! Se brigar, os pitch vão pegar Bora, football Graff Bóra, pitty Germ Os pitbull jáём mil graus Sem colher e dão do santo Se quiser trocar, nóis troca Se quiser bater de frente Nós é Pitbull e eu quero ver se ter valente Se quiser trocar, nóis troca Se quiser bater de frente Nós é Pitbull e eu quero ver se ter valente Olha aonde eu tô! Olha aonde eu tô! Tô aqui no rock doido com as periquita do setor No pique no kit, você se joga pra cima e a troca é de ser que tu gosta Pra fazer o craqueado, vai, 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 vai Você falou que é fulana, a fulana falou pra secana A cigana gostou pra ver tona, que saiu pra ver tona Mas eu sou casado, minha mente fica assim Putaria, putaria assim, putaria, putaria Vem com pode, vem com pode, vem com pode, vem com pode na p... Pra cima, lá vai, fogo, fogo Baile, let's go Brota na treta, novinha, pega a visão Puta dania, vou chegar com ladrão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catupar e fazer o other well Então, fogo no parque, então, fogo no parque, então Pegaram todo, pegaram todo, pegaram todo Pegaram todo, pegaram todo, pegaram todo É tudo, dá-lhe uma dentada, meu animal Estou dividido E agora? Entre o meu amor e uma antiga paixão Desde que ela voltou Já não sei mais o que é certo Difícil é decidir Não complique Muito simples Só fazer depois Um mais um Menos você Sou eu Vou viver o meu amor Sozinha Eu te juro Não deu Você me enganou Me deixou triste Te dei o céu, a lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Ai, 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 ai Eu faço mal Naquele pique eu faço mal Vinha no pique Naquele pique eu faço mal Naquele pique eu faço mal Se fuma vinha eu me amarro no pique Sobe e desce do Grosso Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Desce e sobe E deixa um abraço bem Parceiro Moisés da diretoria dos Problemáticos Aqui com a gente De bem-vindo É um pique novo Vai, vai aquecendo É um pique novo Vai, vai aquecendo Ok, caralho Muito, muito bom dia, meu pro Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar O mano vai te O filé tá solteiro aí, clã Ela jogou o raboar na selva Se lambuziu o pique de miel Amassou tudo na toa do homem Quero ver se tu é foda 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 Ó, 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 ó Ó, 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 ó Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Olha o violino Olha o violino Olha o violino Agora vem, vem, vem DJ Josué Vai, vai, vai Bora pra cima Bora pra cima Tá sem freio Tô sem freio Tô sem freio E aí moeda Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Você quis ir embora, agora implora minha moral Se tu fosse mil grau não era isso, era atual Se tu fosse mil grau não era isso, era Sal, 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 sal Acelerar, 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 acelerar aí Acelerando, acelerando No duzentos e quarenta já tá tudo no automático Vem pro DJ pra treze que o baile tá autorizado Toma, toma, toma caqueado Toma, toma, toma caqueado Tremendo, vai gingando, vai gingando, vai tremendo Tô no baile, tô mil grau e eu não tô nem vendo Tremendo, 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 tremendo Esse é teu momento, sobe em cima do palco Esse é teu momento, Vitote, te vi O baile tá pressão, o baile tá pressão Agora os cara doido, tão doidão e boladão O baile tá pressão, o baile tá pressão Agora os cara doido, tão doidão e boladão Tá doidão ou boladão, tá doidão ou boladão Tô viciado nessa porra de fazer o taqueado Pode avisar que é o baile que comanda Pode avisar que é o baile que comanda Toma essa pressão que hoje o baile pega fogo Toma essa pressão que hoje o baile pega fogo Um baile pega fogo Olha o Batman, olha o Super Mario Olha o Superman, olha o Super Mario A nova viadinha da Nevarra E agora, agora, vai Mas bem viadinho Ensina essa dancinha Mas o caqueado da Pantera cor-de-rosa Mas o caqueado da Pantera cor-de-rosa Mas o caqueado da Pantera cor-de-rosa Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Sabe que antes o biquíni tá lá na pressão Tava querendo rever esse teu paquetão Tava querendo rever esse teu paquetão Tava querendo rever esse teu paquetão Canal Brilha Mix, CDs Então pode vir mulher, porque eu tô boladão Tô todo carinhoso no passinho da pressão Vou botar pra machucar, tomar tomar de ladrão Vou botar pra machucar, tomar tomar de ladrão Tem carinho que precisa Aqui é o bicho bom, crocodilo Hoje acorda e chamando teu nome Sentir o cheiro até do teu perfume Talvez seja ressaca de amor Alguém sabe como isso Se tem algum remédio Se tem algum remédio Alceasa Rodilho também A Tainara A Thaís E a galera de Castanhar Mais uma Mais uma Me entrego a você DJ Ivan Macedo Foi bom te amar Não consigo esquecer Não consigo esquecer os beijos E a floresta Você me deixou De um jeito que não dá pra aguentar Assim dói demais Para Douglas Porque eu pensei que pudesse existir Um sentimento tão forte assim E é por isso que eu te peço Amor Não me deixe assim DJ Patrese Você nem se achou Não me deu valor Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance Pra provar todo aquele amor Que eu tinha pra você Jurei nunca te perdoar Mas agora me levaram Fui sentado a repensar Lutei pra te esquecer Mas perdi a luta Pois meu coração não quer ceder Contigo eu fui feliz Mas você estragou tudo Com esse teu jeito Magoou Mas no teu amor eu quero bis E eu estou disposto A esquecer tudo Então promete Que é a última vez Que tudo em duas no coração E diz que não vai acontecer Outra vez não Então promete Que é a última vez Que tudo em duas no coração E diz que não vai acontecer Outra vez não Vai fumando e vai bebendo Vai bebendo e vai fumando Vai fumando e vai bebendo Vai bebendo e vai fumando Tá ali meu top do Pará Tá ali meu top do Pará No meu top do Pará No meu top do Pará O amigo Fábio O caminho de agio O correto É igual ela Junte com Vitória Que rock E aí Fábio Essa namora é gostosa De Cicagoa também brigou Aquela barra, meu Esquece Essa aqui é da boa ou não é? É coca da boa, não é? É coca da boa Vem, 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 vem Aponta pra bandida Aponta pra bandida E chama ela Vem, 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 vai E não sou mais de ninguém Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei Não ligo mais para o amor Não sou de ninguém E vou ficar também Pois compromisso não quero Com nenhum outro amor É chupetel É chupetel É chupetel É chupetel É chupetel Júnior, Santori E o abraço é meio cocô Do Coriol É chupetel Só 30% do melão Melão, melão, melão E é caquiado É no jingado Vem, e vem, e vem, e vem Você diz que o destino nos separou Que o plano não era fazer eu chorar Mas eu descobri que tem outra mulher Por isso não tem tempo pra me ligar Talvez ela seja a sua inspiração Ou você é dona do seu coração Mas eu duvido que vai esquecer As forças hoje de amor É o bonde das maravilhas Essa eu vou mandar pra tu Com a pereca na minha cara Eu já tô ficando maluco É de quatro parede E o bagulho fica dor Eu vou empurrando Eu vou empurrando Porque elas caçam com a mim E entendendo o novo Aí eu vou Laca nessa nova dentro do corpo E chupetel Vou te ameaçar dentro do corpo Suspite Ela quer sentar só porque eu sou traficante Zuterno de gala, eu tô muito elegante Ela é safada, também já se impressionou a minha conta Cara, quando ela viajou da cor Ela quer me dar só porque eu sou traficante Bota no cerrão no meio do baile pra mim Sabem que depois de um tempo eu vou dar uma boa Esse é o DJ Paul Caqueado de ladrão Caqueado de ladrão Caqueado de ladrão Caqueado de ladrão DJ Chifre, porra E esse caqueado Na geral rendidor, levanta a mão pro alto que cê é rock de bandido Na geral rendidor, na geral rendidor Levanta a mão pro alto que cê é rock de bandido Chama ele, chama ele Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento É verdade, o Robson É o filho do Frank, porra Eu posso dizer Eu posso dizer Eu posso Nunca mais Quem perde a mão pro alto que cê é rock de bandido Tamo junto e misturado Esse eu tiro o chapéu E aí Anderson Faz meu coração Você camarada, parceiro Anderson Você me fez de besta Natalzão do Floresta E o animal chega E o animal chega detonando tudo Tudo E o animal chega E o animal chega Eu quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento E o que? Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o braço do meu beijo nunca mais E agora papais Quem perde é quem traz Se é uma questão de amor Se tu machuco de todo Aprender a mentir com o coração E esconder essa Brasil faz logo o pique Quando me para olhando e diz Que encontro um outro alguém Me proteja então Limito que também Já tem outra pessoa O que vai acontecer? Te diga aí! Vai me perder e eu vou ser Então meu amor Lembra, lembra! Eu medo Guerra de amor Seja me vencer Foi numa noite linda de luar Você estava tão só Olhando o mar Triste a pensar E agora? E ao me aproximar Lágrimas em seu olhar Como longe em minha vida Minha vida Você surgiu A minha GDG por aqui com a gente Para a moeda A galera comigo aqui, ó Detonando tudo E faz Para a floresta E mais E me esqueci Meu é Te amar E a distância Essa distância Machuca cada dia Mas Estou morrendo aos poucos Sem você Eu grito O Senhor E pra quem? Feliz Eu nunca estive tão feliz Quando você passou E sorriu pra mim Eu nunca me senti assim Todas as noites eu penso em ti Querendo ter você junto a mim Que pena que você partiu Mas ainda estou aqui Conta a chuva Don't stop, don't stop, don't stop Don't stop now Na-na-na-na Na-na-na-na Na-na-na-na-na Mala-na-na Mala-na-na Mara-na-na Oh! Dá-lhe marcante, dá-lhe marcante Aqui! Putão Crocodilo Alô meus crias O croco tá diferenciado Pega a visão O croco tá grandão A situação é difícil Vou aguentando no peito Já sei que não é a mesma Tão distante eu não quero Por favor, não diga-me Que não dá mais chorar Do estou Apaixonado por você O bebêzão vai pagar um tiragosto de camarão Como fingir que você ainda se importa Que você sempre estará junto a mim Procurando aonde estáis não sei aonde ir Desorientado, confundido, busco por você Pois sou o único que vive a pensar em ti E este tempo é claro que eu ia amar você Ele me diz, tá claro que não quer que eu Eu vou revelar um segredo que eu não contei pra ninguém Mas vou contar pra você Se prometer não espalhar Já faz um tempo que eu me encamei Com um certo ao pé Mas eu ainda não sei Se posso me entregar Por isso eu vou fazer uma declaração Pra registrar o que passa Eu declaro pros devidos fins Que agora eu te quero só pra mim Se quer saber como você se esconder Isso não tem sentido Não gosta Pega a visão O croco tá grandão DJ Patrese Se eu bebi Ei professor Por causa de você Posso chorar Se eu chorei Me deu vontade de chorar Só no tempo Não vou pensando que ainda sou Bora Douglas Bora Douglas Se alguém falou Que andei mostrando seu retrato Isso é conversa A sua vida quer se ver Não me interessa Eu te seguro Eu me lembro de você Segue a sua estrada Eu já te esqueci Quando o amor acaba O coração sabe o caminho Vai seguir Vai seguindo papai Um, dois, três, vai Bruno Montego Joga Sâmia E banda Mega Estilos A marca do sucesso Não dá pra esconder Nem como disfarçar Está escrito em nosso olhar Esse amor Que me faz tão feliz Quando estou com você A vida inteira quero estar Ao teu lado Por que te amo Tanto assim No super dinâmico Vou te namorar Te fazer feliz Meu verdadeiro Música 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 Manda é Electra Eu que planejei contigo uma vida inteira Pega o bagulho lá, Fina Que ia te dar o sol e sai a primavera Mas você brincou comigo com o que eu sonhava Eu te dava tudo e não me dava nada Não me dava nada Agora siga seu caminho e pare com seu jogo Você mentia na minha cara e eu sentia dor É tudo tão Pega a visão, o croco tá grandão Aqui é o bicho bom Crocodino Alô meus crias Pra fazer a boate Eu te perdi pra ficar aqui Eu lutaria e apagaria junto Agora professor Cléber Bate o bumbum, vai Não funcionou porque fui eu que não O Cléber se raja velho O Cléber se raja velho Não vou de saudade, não vou de saudade Liga para o caseiro, manda de ir para a piscina O Réveillon está invadindo o sangue Dia 6 de janeiro, pela primeira vez o Tudão chega em sanguinhas Liga para o caseiro, manda de ir para a piscina A churrasqueira, dia 6 tem sangue Siga no Instagram, arroba rianmixcts E agora! Pra detonar, pra detonar, pra detonar E doida, e doida, e doida Tudão Crocodilo Natal, sul do planeta! Pega o periquitinho agora e dança papai É a sequência que o Vitó te dá valor Pega as tuas coisas e vem morar Na minha vida Fora o Fábio! Fora o maluco! Você vai considerar É desguiado, gosta do Fábio Gente boa Quero ser feliz contigo Quero ser A velha guarda a beiradinha também Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos E o que? Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos Olha o filho do Fran O volante Em direção A lua Em direção A lua Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem Cavalo correndo O letrô de ideia Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas com a mentinela Ô vaqueiro Pra sofrer Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Se minha vida é errada Te diga aí, ó Ninguém tem nada com isso Eu posso fazer o que quero Eu posso dizer o que penso E ninguém manda em mim Não vai ser você Não vai ser você E agora fala, vai Se eu quiser fumar Eu fumo Se eu quiser beber Eu bebo Minha liberdade Tá aí Tá aí Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha Do meu lado Uma mulher Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escolta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você E a outra uma filha sua Vem curtir o bichinho, velho Um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Parco aquela data No meu calendário Do dia que você partiu E me deixou Agora a solidão É minha companhia Passando o dia e a noite Uma vida vazia Meu coração ferido Só faz apanhar Lembrando Na hora de amar Eu olho em minha volta E não vejo você Me desespero E começo a chorar Será que um dia Vai voltar Ou se em mim Chega a pensar É sufocante Te perder Te desejar E não te der Meu Deus E aí mulherada Bora Música Trabalho, 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 trabalho Trabalho